Nem queria comentar dessa porra desse jogo não, só serviu para estressar, o Bigode resumiu muito bem o que ele falou lá no início, cara, foi o Flamengo que não viu a cor da bola durante 45 minutos, conseguiu um pênalti, cara, conseguiu um pênalti numa bola que o Arrascaeta arranca, faz um arranque de balsa do caralho, rapidamente é encontrado por dois marcadores, tomam a bola facilmente e o Zé Rafael de repente buga de um tanto que ele não sabe o que fazer, o Arrascaeta consegue recuperar e um toque na bola é suficiente para o Zé Rafael fazer o pênalti, o Flamengo acha o primeiro gol e não sabe o que fazer com esse primeiro gol, o Flamengo senta em cima desse resultado, fica com aquele 1x0 ali, foi o único momento, eu não me recordo agora qual foi a minutagem do gol de empate do Palmeiras, mas foi o único momento do jogo que o Flamengo teve de fato mais pós de bola, foi quando fez o primeiro gol até tomar o primeiro, até tomar o empate, fora isso, o Palmeiras com tranquilidade muito maior do que o Flamengo para fazer troca de passe, talvez esse tenha sido um dos maiores problemas do Flamengo, faz jus ao tempo quando consegue fazer a virada e terminar o primeiro tempo com 2x1 com mais uma falha do primeiro gol, igual o amigo citou mais cedo no Superchat. No segundo tempo, aquilo também que o Rodrigo falou, a gente espera uma mudança de vestiário, porque a gente já sabia que não ia ter substituição e essa mudança de vestiário aparentemente ela surte efeito, o Flamengo volta mais ligado na partida e com 7 minutos de segundo tempo encontra o gol de empate com um golaço, um passe do Everton Ribeiro, o primeiro passe certo do Everton Ribeiro e a finalização do Gabigol. E o que o Flamengo faz com 2x2? Nada. Novamente pega esse gol e em vez de amassar, ir para cima do Palmeiras, aproveitar aquele momento, eu acho que foi o Bigode que fez essa pergunta depois que o Flamengo fez o gol e eu falo exatamente essa frase, o Flamengo precisa aproveitar, honrar o momento do jogo, que é o melhor em campo, para fazer isso transformar em gol. O Flamengo, o que acontece? No lance seguinte que eu falei essa frase, rapidamente o Flamengo toma o terceiro gol com aquele pênalti infantil do Everton Ribeiro. Não tem muito o que falar mais desse jogo, Cleito, é tentar pegar, tentar pegar não, porque isso não é trabalho nosso, mas é ter a expectativa que o Flamengo vai pegar o que aconteceu de errado, para fazer o mínimo certo para o jogo contra o dia 7 de fevereiro, que ainda não tem adversário definido lá no Marrocos, que é a minha preocupação. A minha preocupação não é essa, entendo demais, respeito demais vocês colocando aí o peso da Supercopa do Brasil, entendo demais. Tanto que eu falei aqui, desde a quarta-feira, que eu estou falando, pô, é um troféu que eu ia comemorar pra caralho, porque, irmão, o Flamengo erguei no troféu, irmão. Lógico que eu vou ficar feliz e comemorando, se conquista, pô, vou botar mais uma tacinha aqui na minha prateleira, irmão, não tem essa não. Agora, o foco desse jogo é, vamos ver o que é enfrentar um time mais forte, vamos. É isso, a gente enfrentou um time mais forte e viu o que aconteceu. Então, assim, vamos imaginar que não existisse esse jogo, não existisse a Supercopa do Brasil, não existe o jogo contra o Palmeiras, ele não existe. Pega o calendário aí, quais seriam os jogos até o primeiro jogo do Mundial de Clubes? Aldax, Portuguesa, Madureira, mais um aí, Bangu, e Awilau, seria... Nova Iguaçu. Nova Iguaçu também. Então, assim, a nossa fase de preparação para o Mundial de Clubes não tem base nenhuma, cara. Não tem base nenhuma. Eu trocaria o campeonato inteiro, Carioca, que a gente já viveu até agora, o que vai ter pra frente, eu trocaria o campeonato inteiro por mais dois amistosos contra times desse nível. Se não tivesse a Supercopa... Sim, contra o River, viado. Exato, é isso que eu tô falando. Você tem que pegar, você tem que dar uma ligada para o River Plate e falar, River Plate, pô, vamos marcar um amistoso, tá, em tal lugar, pode ser aí na Argentina mesmo, qualquer lugar. Eu preciso jogar contra time de nível mais alto, irmão. Porque aí eu ganho do Nova Iguaçu de 5 a 0, aí eu acho que eu não me esqueço disso. A primeira vitória do Flamengo na temporada não foi no primeiro jogo, né? O primeiro jogo, acho que foi eu e o Bigode que fizemos e foi um empate. Foi um a 0. Não foi um a 0. Ah, ganhamos do Aldax. Ganhamos do Aldax. Aí teve o primeiro jogo que o Flamengo venceu, que eu vi a galera falando assim... Ah, já teve vídeo, todo respeito aí, mas teve vídeo dos especialistas de análise tática no Twitter, teve vídeo de todo mundo falando que, ah, deu para perceber que com o Vitor Pereira... A história do Vitor Pereira, o Flamengo venceu? A história do Vitor Pereira? Eu não me recordo agora. Venceu, foi 4 a 0. 4 a 0. Não, o Flamengo 4 a 1, nego. É, 4 a 1, foi aquele lance que o Ayrton Lucas foi recuar para o Santos e errou. Errou de cabeça. Então, assim, ali naquele jogo, o pós-jogo daquilo, muita gente falando assim... Não, deu para perceber que o Vitor Pereira gosta de fazer assim, assim, assado, que a linha da zaga, que não sei o quê, a movimentação de que... Irmão, porra nenhuma. Porra nenhuma. Ganhou porque, com todo respeito, o adversário era fraquíssimo. Era fraquíssimo. Aquilo que você viu, vamos cobrar essa galera. A galera que viu tudo aquilo que viu lá, onde estavam essas coisas que você viu aquele dia e que não viu hoje? Por que que... Se o cara tem essa ideia de jogo, se ele tem essa característica, a gente teria visto hoje, certo? A gente não viu característica nenhuma hoje. Então, não existe. O nível do adversário não pode ser levado a sério para o nível que nós vamos competir no dia 7, para a gente disputar uma coisa tão grande. O Rodrigo falou muito bem sobre o Real Madrid. Irmão, eu estou cagando por o Real Madrid, irmão. Eu estou cagando por o Real Madrid. Meu medo é dia 7. O meu medo é dia 7. Eu só vou pensar na porra do Real Madrid se a gente passar no dia 7, irmão. Aí eu vou começar a pensar. Porque se eu pensar em Valverde e Carvajal jogando pela direita, eu vou adoecer, velho. Eu vou adoecer. Porque eu vi Mike e Marcos Rocha fazer um carnaval em cima do Ayrton Lucas. Um carnaval de passar os dois tranquilos sozinho. O Thiago Maia perdido. Ah, cara. Eu vou pensar em Real Madrid, mas eu não consigo. A minha preocupação é que, assim, tanto o Ruindade quanto o Yau e Lau, eu acho que são times que podem vencer esse Flamengo. Podem, cara. Porque eu acho que o Real Madrid pode ser um time que vai envergonhar o Flamengo. Pode. É isso. E eu não quero. Isso eu não quero. Eu não concordo. Eu acho que perder um Mundial para o Liverpool foi frustrante. Foi. Eu acho que foi frustrante. Foi. Mas, porra, eu acho que, cara, eu me senti representado. Ah, teve uma falha aqui, outra aqui. O Jorge Jesus mexeu errado. A gente bate no Lincoln até hoje. Mas, cara, eu me senti representado. Mas a gente saiu orgulhoso. A gente saiu orgulhoso com o peito aberto. Está ali. Está ali. Está legal. Entendeu? Agora, o meu problema é ele. E parece que o Flamengo não leva a sério o Mundial de Clubs, Rodrigo. Não leva a sério. Com todo o respeito do mundo. Você tem o Mundial que você teve em 2019, chegar agora para o 22-23 e você ter a sua janela para o Mundial ter o Gerson, é porque você não está levando em consideração o que você precisa, irmão. Não está levando em consideração. Se chega para mim e fala assim, olha, eu tenho um Mundial de Clubs que, porra, infelizmente, o calendário é uma merda. O Mundial é agora, em fevereiro. O João Gomes, proposta pelo João Gomes, ele quer ir. Eu falo, puta, o João Gomes, deixa eu te segurar até julho, irmão. Não posso perder, não posso. Ou então eu tenho que pegar esse dinheiro que eu tenho que me reforçar agora. Ele enfraqueceu, mano. Eu vou esperar o Gerson entrar em forma quando? Em julho? Em julho? Em agosto? Eu já posso ter perdido três campeonatos. Ou quatro? Eu assim, Arthur, é que vocês são mais jovens. Em 2000, vocês têm a memória de 2000? Claro, estou maluco. Não tem, né? Eu não tenho. Não tem tanto, né? Eu não tenho nada de 2000, nem lembro. Em 2000 teve um Mundial de Clubs aqui no Brasil. Sim. Disputavam Corinthians, que já tinha um timaço, e Vasco da Gama. O Vasco conseguiu a proeza de montar um quadrado de atacantes, formado quadrado, né? Só dois jogavam e tinha dois no banco. Era Romário e Edmundo como titular. Viola, 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 que há seis anos atrás tinha sido campeão do mundo, né? Da Libertadores. Viola, não, do mundo, Seleção Brasileira. Sim, é da Libertadores e do mundo. Ah, tá, entendi. Viola e Donizete, que tinha sido campeão em 97 como titular do Vasco da Gama. 98, 97 com o próprio Vasco da Gama. Os caras contrataram isso. Contrataram o Gilberto, lateral esquerdo. Olha só. Contrataram o Júnior Baiano, que há dois anos atrás tinha sido o zagueiro da Copa do Mundo. Da Copa. Entendeu? O Vasco contratou uma porrada de jogador. O Amaral, que era um jogador, um volante, que jogava até na Seleção Brasileira, foi contratado. O Corinthians, que já tinha um timaço, o Corinthians organizou a defesa dele. Trouxe o Adilson Batista, que hoje é treinador. Trouxe o Fábio Luciano, que era uma promessa da Ponte Preta. O próprio Dida, que estava... Então, assim, irmão, os caras visaram e falaram assim, eu vou ganhar esse Mundial de Clubes. O Flamengo me traz perto de João Gomes e me traz Gerson. Porra, meu irmão. E com dinheiro. Com dinheiro. Meu irmão, a prioridade deveria ser o Mundial de Clubes, mas não é. E outra coisa, você falou bem, eu acho que você... Eu acho que eu vou pôr o mesmo raciocínio que você, Arthur. Imagine você, se não tem esse jogo contra o Palmeiras. Se ao invés do Palmeiras, hoje é campeonato carioca. Hoje a gente estaria enfrentando o Aldax. Hoje. A rodada antecipada, a gente estaria enfrentando o Aldax. Do Maracanã. A gente estaria aqui até narrando o jogo, né? Você se mutou aí, arrombado. É. Aí, voltou. Eu peguei no microfone. A gente estaria narrando aqui. 6x0, Flamengo em cima do Aldax. Porra, um show do Pedro, um show do Gabigol. A gente é pro Mundial? Gigante. Pro pão, neguinho. Ih, ao ir lá é o caralho. Ao ir lá é o meu ovo direito. E o Indade Casabranca é o meu ovo esquerdo. E Real Madrid, tá preparado aqui o sorvete pra você. A gente ia pro Mundial assim, viado. Menos mal que tem gente que aprende só com vitória. E tem gente que aprende com derrota. Pode ser que os caras falem assim, meu irmão, a gente tá na merda. A gente tá na merda. Pode ser, pode ser que essa derrota, com todas essas falhas, tenha surtido algum efeito. Eu acho que não dá pra se preparar. É o que eu espero. Mas não dá tempo o suficiente. Pode ser. É o sorco de realidade, irmão. É o sorco de realidade. Obrigado.